Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu pela décima vez consecutiva a taxa básica de juros da economia. O anúncio revela a recuperação do mercado e oportunidades para os consumidores. E já tem mais gente animada antes das compras de Natal. Em uma andada rápida pelo shopping, é fácil encontrar gente animada com as compras de final de ano. Pretendo comprar algumas coisas para os meus filhos. Meu marido, meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Então vai ser muita gente? Tem, mas tudo simples. E tem também os mais cautelosos. Sempre animada, mas sempre com uma certa restrição, só se compra o essencial, né? Vai, né? Mas lembrancinha. Mas agora, com a redução da taxa básica de juros, a Selic, pode ser que até os consumidores cautelosos se animem a abrir a carteira para presentear neste Natal. A Selic caiu de 7,5% para 7% ao ano. A taxa básica de juros da economia nunca esteve tão baixa. É o menor valor desde que a Selic começou a ser medida pelo Banco Central há mais de 30 anos. A taxa é usada como referência pelo mercado. A partir dela, são calculados, por exemplo, os juros de um empréstimo bancário, as parcelas de um crediário numa loja e os juros dos cartões de crédito. E com os juros mais baixos, a expectativa é que sobre mais dinheiro no bolso do consumidor. A redução dos juros, né? Levando o Brasil a um nível de juros, digamos, de juros estruturais mais baixos, faz com que também sobre mais dinheiro no bolso das pessoas, sobre mais dinheiro no caixa das empresas. Isso tudo se transforma em atividade econômica e crescimento econômico. A trajetória de queda da taxa básica de juros da economia começou em outubro de 2016, com redução de 14,25% ao ano para 14%. Este último corte de 7,5% para 7% foi a décima redução seguida da taxa de juros. A decisão do Comitê de Política Monetária, o COPOM, foi por unanimidade. No comunicado em que divulgou a decisão, o Banco Central disse que a redução dos juros reflete um conjunto de indicadores positivos que mostram a recuperação da economia brasileira, como a inflação baixa e sob controle. Nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou o bom momento da economia do país. Com estes juros mais baixos, evidentemente fica mais fácil para viver, mais fácil para trabalhar, mais fácil para comprar, mais fácil para morar. Porque, naturalmente, isto reduz também os juros de todo o sistema bancário. Então, nós temos esta boa notícia, fruto, precisamente, do que o governo está fazendo ao longo do tempo e que é em benefício de você, consumidor, você que vive do trabalho, você que vive do cotidiano, você que vive do dia a dia. A partir deste domingo, líderes de países de todo o planeta estarão reunidos em Buenos Aires, na Argentina, para participar da 11ª Conferência Ministerial da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Na pauta do encontro estão temas como o crescimento econômico, a globalização justa, o aumento do emprego, a redução das desigualdades e o comércio livre. Para o representante do Ministério das Relações Exteriores, a expectativa é que as negociações de um acordo Mercosul-União Europeia sejam finalmente concluídas. Nessa semana está acontecendo a reunião dos grupos negociadores em Bruxelas. Foi feita a troca de ofertas melhoradas. Nesse momento, nós estamos, portanto, analisando, nós, em conjunto com os outros ministérios, o MEDIC, MAPA, etc., analisando a oferta europeia para saber se ela é adequada. Os europeus, por sua vez, estão fazendo o mesmo em relação à oferta do Mercosul. Como também foi claramente noticiado, a oferta da União Europeia não é completa, eles não apresentaram uma oferta melhorada para aqueles produtos mais sensíveis, notadamente carnes e etanol. Portanto, os ministros em Buenos Aires vão discutir esse tema de como completar as ofertas e, eventualmente, instruirão seus negociadores aí mesmo em Buenos Aires a discutirem esse assunto. E a nossa expectativa é que seja possível, em Buenos Aires, fazer o anúncio político da conclusão das negociações. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, está otimista com relação a 2018. Segundo ele, o país está no início de um longo ciclo de crescimento. Mas tudo depende das reformas, principalmente a da Previdência. De acordo com a avaliação apresentada no Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o crescimento da economia deverá ser mais equilibrado nos diversos setores, após decisões corretas e adequadas adotadas pelo governo. O que viabiliza uma perspectiva muito positiva para 2018. Segundo o governo, houve melhoria no mercado de trabalho, além da queda da inflação que permitiu ao Banco Central reduzir os juros. E para manter os avanços, é preciso continuar o processo de reformas. Sem o avanço das agendas de reformas, nós teremos uma redução forte das expectativas de crescimento para os próximos anos. Então, esse é mais um motivo de nós estarmos engajados e determinados a ter a aprovação da reforma da Previdência agora, para que nós possamos, ao longo do próximo ano, continuar com a agenda de reformas, que terá principalmente a reforma tributária na pauta e outras reformas econômicas. As expectativas para 2018 são muito positivas. Um crescimento em torno de 2,5%, 3% do PIB, com redução do desemprego, com aumento da renda e um crescimento equilibrado nos mais diversos setores. Na indústria, no comércio, nos serviços, na agroindústria, no setor rural, nas exportações. Nós vamos ter um crescimento em 2018 diversificado, um crescimento capilarizado ao longo do país, nas mais diferentes regiões e nos mais diferentes setores da economia. Portanto, é um cenário que nós consideramos muito positivo para 2018. O Ministério da Integração Nacional reconheceu hoje a situação de emergência de 14 municípios de Minas Gerais, atingidos por fortes chuvas nos últimos dias. O reconhecimento acelera as ações federais de apoio às vítimas do desastre. A medida vai ampliar as ações de assistência e reconstrução das áreas prejudicadas. A região atingida pelos temporais vem recebendo apoio do governo federal desde a semana passada. A situação de emergência em Ribeirão das Neves, uma das áreas mais atingidas, foi reconhecida no último dia 5. O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, o ministro das Cidades, Alexandre Baldi, e o governador mineiro, Fernando Pimentel, fizeram sobrevoo das áreas para verificar o impacto das chuvas nas cidades. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho